O Duelo de Titãs King Kong vs Godzilla O ringue tá montado pro duelo, eu cheguei Da trilha da caveira, King Kong, eu sou o rei Usar minhas firmas em você, no rap é um desperdício A minha ilha pra mim, você seria um sacrifício Você já foi derrotado, só que não caiu a ficha Um Deus, não, você é uma lagartixa Final na sua história, que não vai ter vígula Um dos dinossauros que eu vou quebrar a mandíbula Direto do Japão, parando pelo indestisivo Vou causar destruição porque eu sou radioativo Rimas destrutivas, deixo macapos e lares Atômicos e versos como bombas nucleares Pé dos afigados, salto no caminho espinha Você morreu e no final não conseguiu nem a loirinha Como o raio da minha boca, aniquilo um monte de dois Antes de subir, cuidado com os afigões Eu sou mais forte no rap, King Kong te aniquilo Uma porrada, você cai, tenho pegada de curio Você se diz mais poderoso que causa destruição Mas nesse rap eu serei sua extinção Um monstro sem direção, você parece perdido Volta pro fundo do mar de onde não devia ter saído Eu sou pura violência e você é um bicho dócil Acabo com essa raça, Godzilla vira fossa Eu não vou voltar pro mar, você faça a sua parte Volta pro zoológico que é seu habitat Nesse rap vou trazer o seu final Sou a fúria encarnada da segunda guerra Muita onda se considera um grande macaco rei No topo do imparistente eu te derrubarei King Kong perdeu, Godzilla venceu Porque ser o rei com isso pode ser um deus